e meus amigos acabam de receber essa televisão da marca pico está totalmente apagada tem som normal que falou que bota lá sai fica o som como fosse um rádio né agora imagem não tem e a gente vai fazer o teste aqui ligando aqui o cabo de força e vamos ver se aparece alguma coisa aqui tá mesmo que chegou um cliente aqui que cortar o vídeo aqui parar o vídeo um pouquinho sim muito bem então eu vou ligar aqui cabo de força mas liguei o stand by da tv está ligado aqui ó lâmpada led stand by essa televisão que não tem botão em algum lugar jeito nenhuma tem botão nenhum mais só tem esse botãozinho bem aqui ó que é o botão de pá é ó liga e desliga aqui ó você pode muito bem dar um toque nele aqui que ele vai acionar o stand by ó agora aqui você pode olhar para cá ó ó o nome fica aí ó dá para você ver ó nome filco tá vendo vou ligar mais uma vezinha só liguei né liguei de novo aqui ó novamente correr para cá o stand by tá ligado tá aceso agora vamos lá apertar aqui ó vamos correr para lá para você ver o nome filco olha aí ó filco então o que significa aí os amigos bom dia boa tarde boa noite você está com deusinha eletrônica quem não me conhece mais um conteúdo aqui pra gente em tv filco é aquela velha história né aquela velha história possivelmente ser o led que vão fazer aqui vamos desmontar a tv e fazer o teste dos dos leds ver se é led mesmo se for fazer o led a gente vai partir para fazer a troca do led nem todo defeito que a tv aparece o logo marca escuro é led provavelmente às vezes pode ser um mosfet uma alimentação que vem lá do mosfet e tudo isso é criado na fonte tá bom pode ser um capacitor de fio pode ser qualquer coisa parecida um diodo verificador então vamos finalizar a nossa dica beleza vamos lá então a televisão aqui a vima aqui agora vamos virar a televisão na base de desmontar e fazer o teste vamos virar a televisão aqui já virei do ponto ó e já vou desligar da tomada que é preciso não sei se como isso tem que desligar da tomada ó deixa a hora de ligar logo tudo logo agora vamos suspender aqui ó deixei de parafusado para ficar fácil aqui ó tem um frete bem aqui você nunca pode arribar de uma vez porque vai romper aqui ó tá deve ver a beta é a primeira vez a gente ela deu defeito da primeira vez vamos lá que é isso aqui que não precisa disso mais pronto agora vamos soltar aqui ó o flete acaba de ver essa e tá ruim para sacar aqui 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 você tem que fazer isso com o irmão em segurando a régua da tela e apertar na duas orelhas lá e pode extravar aqui e puxar isso não é fácil não às vezes não sai puxando igual não só sai as vezes puxando de um lado às vezes agora vamos levantar olha gente a placa fonte dela aqui ó a placa primária fonte primária e secundária tudo junto aqui gente bem pequenininha essa placa a placa principal olha o tamanho dessa praquinha mini pra casinha correto bem pichurititinho viu bem pichurititinho agora vamos vamos fazer o teste do led ó então só quer dizer aqui ó ó apertou aqui a travinha e aí e aí não quer sair não eu vou desmontar a gente essa placa porque não tem como eu fazer o teste do led com o testador de barramento com essa com esse qualquer que ligado na placa não porque muitas vezes pode dar um retorno de carga do bar do testador danificar o nossa placa vamos fazer o teste agora muito bem meus amigos aí então a placa tá tirada aqui eu vou só sacar aqui o o soquete não tá fácil para tirar eu vou ver usar aqui uma faquinha para destravar tá colado lavado não sei nem como isso aconteceu para fazer o teste aqui ó e vem a alimentação a alimentação 10 pelo pela fiação o led vamos ver se tem continuidade dos led lá dentro beleza vamos vamos ver isso aqui muito bem já saquei saquei aqui o encaixe o encaixe saiu gente foi com a faca saquei aqui ó agora nós vamos fazer o teste saber se tem continuidade dos led beleza se tem continuidade dos led vamos lá meus amigos é o seguinte o teste do do kit de barramento para saber se tem continuidade ela é não fazer não é com o testador multímetro viu é com o testador de barramento veja só que aqui o piloto vai acender ó e aqui vai mostrar também o consumo aqui é o consumo vai mostrar continuidade se tiver qualquer coisa lá vai dizer tá certo aproximar mais um zoom aqui para nós enxergar direitinho fazer isso o positivo do led é o vermelho e o positivo do teste é o vermelho também viu gente eu estou concluído aqui para pegar uma descarga elétrica aqui tá esse meu teste aqui ele não dá choque para pregar ninguém mas dá um choquezinho só para ficar esperto correto só um um espantuzinho mas eu não gosto não porque é muito muito chato olha gente nada se tivesse normal ia fazer isso aqui ó vocês estão vendo aqui ó então o defeito é led o nosso objetivo aqui é desmontar o bracante da tv sacar até lá fora correto aqui nós vamos deixar a tampa separada logo um lugarzinho empurranti não precisa dela mais aqui ó agora vamos virar a televisão na posição de desmontar porque gente é o seguinte antes de desmontar vamos ter que sacar esses parafusos pequenos tudinho deixar a tela livre não se tira o led por trás da televisão é por a frente é um risco tem que correr é um cuidado especial ela é maneirinha leve gente ó já virei outra coisa que eu esqueci de passar para vocês o modelo da tv para vocês agora o modelo correto vamos lá modelo da tv de modelo vamos lá de tv 32c 30d led correto é o modelo dela gente tchau meu filho então já passei para vocês o modelo da tv a gente vai fazer a troca de led nosso vídeo é esse nosso objetivo vou já conversar com o cliente aqui e vamos ver se ele vai aceitar esse serviço é led não sei se é o russo se é o kit completo não sei como é que é vamos lá eu sei o que você me abraço se inscreva nosso canalzinho e divulga o seu like não esqueça em seu like ó de que sapeculei o like aí gente deu uma chibatada aí viu bom com vocês já vamos vamos remover aqui o essa moldura frontal usando uma faquinha você usa aqui salta aqui em roda você soltou aqui ó já vimos que o display aqui é colado ó ó tá solto aqui ó mas lá em cima tá colado aqui ó ele é colado em cima deixa eu ver aqui embaixo embaixo é colado em cima e embaixo em cima e embaixo do lado não é colado algumas telas é colada do lado essa aqui é colada em cima e embaixo então vamos ter que usar um uma peça de tv isso aqui fica em tv ó tirei o pedaço chamamos de difusor vou tirar um pedacinho aqui ó aqui ó mais estreito um pouco a gente vai usando aqui ó procura uma parte que tem uma abertura colocar ela que dá para não cortar aqui os drive da tela beleza caçar o máximo possível ó para cortar você vai usar muito só você abertura aqui ó olha sai ó o a cola aqui cuidado para fazer isso aqui cuidado tá bom vamos tirar a tela agora com a tela também pronto tira a tela colocar em pézinha pequena colocar alguma coisa aqui para proteger a tela aqui a gente vai cobrir aqui ó ela não acendei com a tela protegido vamos poder agora aqui tirar aqui os os moltecedor da tela que vem que dou que segura a tela vamos lá tiramos aqui ó levantar aqui difusor ó tiramos difusor tá lá o led tá aqui ó da filca ó 1 2 3 4 5 6 led de cada barramento e lá mais 6 então no caso tá 12 led agora vamos saber de quantos led quantos volts cada led vamos lá tem que saber vamos medir vamos lá 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 agora vamos testar quantos leds queimou se foi tudo foi só um como foi queimado gente queimou o barramento queimou o barramento gente queimou o barramento mas não queimou todos os leds vamos testar de um a um para saber quantos volts é o led, quantos volts é cada led acendeu um led aqui acendeu, acendeu um led lá, está aceso e o led 3 volts viu, 3, então já sabemos todos são aí é o que dois barramentos de 12 leds os dois barramentos de 12 leds, cada barramento é de 6 leds o todos dá 12 leds 12 leds de 3 volts, 12 leds de 3 volts, a tv trabalha com 12 leds de 6 volts a alimentação dessas televisão aqui é é trabalha não é em série parece que não, deixa eu ver é em série pronto é em série a alimentação entra por um dos barramentos retorna para o outro barramento em série vamos para o final da dica vamos ver o que vamos fazer aqui meus amigos estou com os barramentos aqui já removi o leds velho e já estou com o leds novo no local, correto? sim meu amigo, estava falando olha, os leds são esses leds 3 volts, descobri que é 3 volts e o leds acabei de colocar no lugar olha olha aqui ó, leds ao bolso positivo lado fino tudo no lugar viu, ó vamos só fazer agora o trabalho do leds vamos lá muito bem, já liguei a máquina primeiro led, né? vou usar uma regra dessa, uma regra dessa e essa linha é o uh, mas � insane deixa eu ver, né? vou ver... Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Tem lá no lugar. aqui, esse, 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 esse e esse e esse, para prender a moldura, para a tela não sair do prumo, correto? Vamos fazer o serviço agora. São seis parafusos. De boa. O cliente falou que ela tinha umas bolinhas pretas, viu? Em algum lugar, não sei onde. Depois eu vou ver. Não dá para ver antes de fazer serviço, correto? O cabo do LED está ligado aqui ainda. Olha, eu vou só botar essa caixa aqui em cima, para ela não encostar na placa. E vou virar aqui para ela fazer um teste. Eu vou ligar o cabo do LEDS. Já liguei o cabo do LEDS. Não é bem simples assim. Às vezes, eu preciso dar um pausa para fazer o serviço. O TV é ruim para meter. Tudo separado. E agora vamos ligar o cabo de força no local. O custão de baio está ligado. Agora vamos só acionar. A TV. Ligar o stand-by. Já ligou. Vamos ver o que acontece aqui. Olha aí, já. Acendeu. A TV funcionou, gente. Olha aí. Acendeu tudo. Linda demais, gente. Olha aí, gente. Gademy. Gademy, gente. Daí usa o receptor digital. Só o vídeo boiado, gente. Só o brinco. Olha aí, meus amigos. Só no ponto. Vou botar aqui o cabo de imagem. Acionando o controle remoto aqui, ó. Vou botar aqui em AV, viu? No momento, em AV. Agotei em AV. Vou ligar aqui o receptor, gente. Estou usando aqui um KP2 estéreo. Para poder prender a família do clipe. Só o vídeo, viu, gente? Só a imagem. Só o brinco. Deixa eu botar aqui o canal aqui. Olha aí, meus amigos. Está vendo o ponto? Depois, isso aqui está tudo de bom, gente. Se inscreva aí. Se inscreva aí. Nós estamos juntos. Deus e Daniela estão com vocês. Se inscreva. Deixe seu joinha. Sapecula aqui, gente. Sapecula aqui com força. E divulga para a família, para todo mundo. Está certo? Estamos juntos. TV do ponto. Aqui é só fechar, aprontar. Está do jeito. Deu certo. Nosso serviço. Até mais. Fui. Fui. Tchau.